Olá pessoal, tudo jóia, Leonel por aqui, hoje uma sequência do projetinho, o pessoal comentou bastante quem já viu esse aparelho, na verdade é um Tiny SA, ele é aquele analisador de espectro que a gente vê aí eu desmontei ele, eu tirei ele do gabinetinho e eu instalei ele aqui nessa caixa patola, nesse gabinete maior coloquei um encoder, coloquei uma chave seletora, porque como todo técnico aí o sonho é ter um analisador de espectro um monitor de serviço, e a gente está batalhando para almejar um, enquanto isso a gente vai trabalhando aqui nesse projetinho bem legal, que ele vai fazer a vez de um analisador de espectro e também de um gerador de RF todo mundo sabe, o Tiny SA, ele também é um gerador, um gerador de RF por exemplo aqui, eu estou em 26975 MHz, está ajustado aqui a intensidade do sinal, o modulador na hora que eu ativo ele, pessoal, aqui ó, que bacana, se eu desligar, desliguei lá, ligar, aí ó, S9, tá, pessoal, vou achar aqui o volume esse S9 aqui, como que a gente obtém? Ligando ele, ligando o Tiny SA diretamente no rádio, eu tenho que ajustar aqui em menos, deixa eu colocar aqui o menu, em menos 67 dBm, tá, aqui eu aperto 1, volta, então menos 67 dBm, eu tenho S9, tá, quando eu ligo o Tiny o Tiny diretamente no rádio, tá, através do cabo da antena outro detalhe, quando você for gerar um sinal para aplicar no seu rádio desencaixa o microfone, tá, para não entrar com a portadora no Tiny SA então, no caso aqui, por que então que eu tenho que utilizar uma amplitude aqui deixa eu voltar aqui eu vou colocar o valor unitário que é menos 7 dBm tá, por que que eu tive que colocar o valor unitário para dar S9? porque eu calculei um resistor aqui pessoal, de proteção se um dia, naquela rotina do dia a dia eu entrar no automático e sem querer ele tiver ajustado aqui para a entrada, tá vendo, ó em low e em high por que em high? Porque ele tem duas faixas de frequência, né ó, de 100K a 350MB e depois de 240MB a 960MB, tá então por isso que ele tem um high e low então, de repente ele tiver aqui na escala para gerar sinal que é essas duas escalas de cima onde o sinal sai e eu entrar com uma portadora eu coloquei um sisteminha de proteção com resistor, diodo para evitar de derreter o TIN SA tá ok, então por isso que ele ficou no valor unitário ele inicial, ele já começa em menos 7 dBm o que eu fiz? eu trabalhei num valor de resistor que eu não preciso ficar toda hora atenuando aqui eu só digito a frequência que eu quero eu ligo a saída do gerador, né, né aqui no on-off e ele já começa gerando tá, S9 certinho tá ok? bem legal tá aí, ó aqui você pode acionar o modulador em AM tá aqui, ó ele pode modular em AM FM né bem bacana a frequência do modulador você pode selecionar tá aqui você desliga tá, ele já parou de dar o sinal então é muito interessante pessoal fora isso vamos lá eu vou sair aqui deixa eu sair da função aqui, ó aqui eu vou selecionar o modo, tá então o modo, pessoal, ó se eu colocar aqui switch low alt ele vai no gerador de sinal se eu colocar aqui switch to high alt ele vai gerar só que em frequência mais alta tá, tá vendo ele já vai começar de 300 tá ok? no caso o que eu vou fazer? agora eu quero analisar então eu tenho que vir aqui, ó switch to low in ele vai receber o sinal aqui eu já instalei esse encoder é um encoder encoder de arduino tá deu um trabalhinho pra adaptar ali pessoal depois eu vou mostrar pra vocês perdi um dia inteiro, tá perdi uma metade de uma tarde e uma metade de uma manhã pra fazer esse encoder funcionar mas graças a Deus tá aí então aqui ele tá ajustado aqui inicial 50 mega a 350 mega eu tenho que mudar a chave tá agora eu vou receber sinal então eu jogo a chave aqui depois eu vou fazer uma etiqueta certinho na rotuladora tá pessoal isso aqui é só pra mim não esquecer então agora ele vai receber sinal tá frequência baixa e aí o que que acontece eu tenho que definir ele agora tá como analisador de espectro tá ok então eu vou definir o meu o meu analisador pro range de frequência que eu vou operar então eu dou um clique aqui frequência a frequência de início frequência de início vamos colocar aqui 20 mega 20 mega já dá né pro span não ficar muito grande e a frequência de stop tá eu não preciso ir lá até 350 mega eu vou analisar aqui a frequência de px frequência de stop 30 mega então agora ele tá varrendo de 20 mega a 30 mega tá ok rádio aqui em fm tá ok agora eu vou conectar o microfone porque eu não tô utilizando como gerador de sinal o analisador agora ele tá como recebendo o sinal ele tá passando pelo atenuador interno eu vou acionar uma portadora e tá lá ó 26972 tá 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 aqui pessoal é aproximada a frequência tá ele tá em 26975 mas olha lá o desenho certinho viu legal né é eu posso colocar em AM AM aqui acionar a portadora tá aí ó se eu quiser aumentar esse span o que que eu faço eu venho aqui na frequência de stop em vez de 30 mega eu coloco 45 mega aí eu tenho as harmônicas né olha lá a filtragem do rádio que legal tá eu posso aumentar a sensibilidade também dele tá eu posso deixar um pouco mais sensível aqui ainda é questão de ajustar tá pessoal eu posso vir aqui nos menus dele entrar aqui ó lá né ó lá atenuação referência escala por divisão unidade então assim eu tenho agora bastante função pra poder configurar ele mas eu já tô mostrando essa prévia aqui na sequência vai ter mais um vídeo tá aí o painel mais bonitinho já com as etiquetas né eu vou limpar aqui essas marcas de cola mas ó o rádio tá conectado direto mas você ligou o rádio direto no TINSA não pessoal ó tem uma carga tá tem uma carga resistiva como se fosse um analisador de espectro essa carga aqui é uma pastilha pra 250 watts mas eu vou utilizar aí no máximo 120 150 watts aqui é um atenuadorzinho que eu instalei tá aqui é uma chave pessoal vocês vão ver que é uma chave dupla tá essa chave aqui que faz as configurações hora pra gerar sinal hora receber sinal atenuar esse sinal que tá chegando coloquei alguns diodos de proteção aqui pra amplitude não superar o limite de entrada aqui do TINSA tá ok ali as soldas no encoder aqui que eu quero fazer ainda pessoal quero colocar um cabo USB e fazer uma tomada USB aqui atrás pra tanto eu carregar a bateria dele como também eu conectar no computador e abrir o software e aí eu posso replicar essa tela numa tela maior de computador vai ficar bem legal aqui a pastilha de berilho depois eu vou colocar aqui uma blindagem uma chapa metálica aqui pra blindar só pra evitar qualquer tipo de indução de RF no TINSA mas tem se comportado muito bem aqui o encoder do Arduino que eu adaptei eu não tirei os conectores SMA do TINSA eu fixei aqui com um pouquinho de silicone que eu não queria furar pra não deixar feio o painel mas aqui o encoder ele faz a função de girar e faz a função do clique aqui em cima olha agora tá ficando padrão ó o clique eita agora meu amigo ó agora eu consigo navegar nos menus cara pelo encoder tá em andamento hein pastilha de berilho aí ó eita vem assim ficando show cara analisador de espectro hein certinho cara aqui a chave liga e desliga que eu coloquei por fora né pra não não precisar ficar utilizando a dele os dois diodos depois eu vou melhorar essas ligações tá pessoal queria compartilhar que bastante gente perguntou né que legal como é que vai funcionar e tal então aqui depois eu vou encurtar esses diodinhos né que é o coaxial que vai levar do conector até lá na pastilha ó bem blindado show de bola tá cabinho homologado e ficou bem legal viu pessoal tô gostando do resultado achei top demais né a gente vai nesses projetos aqui ó ficou bem legal tá deixa eu só sair aqui do menu tá aí ó estacionária zerada né que eu tô na carga aqui eu só tenho que tomar cuidado né pra mim não como qualquer analisador de espectro né não colocar ele no modo gerador e entrar com o sinal tanto é que eu já com receio de acontecer isso já fiz um sistema aqui de proteção né pra minimizar o RF que vier a retornar mas eu gostei do resultado viu pessoal graças a Deus aí ficou bem bacana conseguir fazer esse encoder no primeiro vídeo lá o pessoal viu que ainda tava começando ainda a montar esse encoder deu um trabalhinho em questão da posição dos fios aqui desse encoder original dele ficou bem bacana viu pessoal então tá aí é uma prévia depois a gente vai tá fazendo um vídeo bem legal bem detalhado já com a etiquetinha pronta tá ok mas eu já queria compartilhar o passo a passo aí de como é que tá ficando né o gabinete bem bonito um gabinete patola show de bola viu pessoal gostei do resultado e vai ser mais uma ferramenta pra gente aqui na bancada tá ok faço o convite pra você que não é inscrito se inscrever em nosso canal acompanhando nossos vídeos postagens manutenções e projetos vou deixando um abraço que Deus abençoe a todos e até mais pessoal até o próximo vídeo valeu tchau 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 Legenda Adriana Zanotto